The Meme Aprovado The Meme Olhe para você, quem sempre conta vantagem. Saia daqui agora e não volte nunca mais. The Meme Não sei não. The Meme The Meme Agora é ilegal usar o seu The Meme. The Meme The Meme Olhe mal, não tenho tempo para ler. The Meme The Meme The Meme The Meme The Meme The Meme The Meme